O que é paz para você? Para Safira, estudante de 15 anos, é a luta contra a violência. A paz é essencial. A gente precisa viver mais tranquilo, mais seguro, sem a violência, porque a violência é totalmente contra a paz, porque é ela que estraga tudo. O evento é inspirado no Pacto da Paz, movimento criado há 88 anos pelo escritor russo Nikolas Rarich. Bauru comemora a data desde 2013 e conta com uma comissão específica para discutir o assunto. A gente consegue, neste período já estabelecido pela lei do dia 25 de julho, como Dia Municipal da Cultura de Paz, em celebrar essa data com uma série de eventos que a gente possa levantar essa questão com maior visibilidade para toda a comunidade e atividades diversas. E tem sido muito bom a gente se organizar com diferentes organizações e é aí que está a questão, a gente poder, de uma forma extremamente respeitosa, discutir religião, discutir a questão da construção da paz que deve ser feita na nossa cidade. E isso tem sido muito bom da gente fazer no município com essas organizações. A bandeira do movimento mundial foi hasteada na cerimônia de hoje. Os três círculos simbolizam as artes, ciências e religiões reunidas no grande círculo da cultura. Para eles, cultura e paz são conceitos inseparáveis. Como é a bandeira, demonstra as três esferas no grande círculo, o branco pela verdade universal. A cor vermelha de sangue, mas não é o sangue derramado das guerras, mas sim, independente da cor da pele, o nosso sangue tem a mesma cor. Então, não é uma bandeira da passividade, mas sim do enfrentamento. Esses anos, a gente exercitando, aprendendo e estudando, a gente aprendeu que a gente só pode promover a paz, a cultura de paz, por meio de conflitos. Num terreno pacífico, não tem como promover, né? Então, onde há conflito, é uma oportunidade da gente mediar esse conflito através da cultura de paz. Representantes católicos, budistas, espíritas, da Kabbalah e do Seixo Nuiê também participaram para falar do respeito à diversidade religiosa, como ferramenta para promover a paz. O entendimento de que todos nós, perante Deus, somos irmãos do mesmo Pai. E daí, a Seixo Nuiê, que quer dizer lar do progredir infinito, nós temos esse respeito na formação de cada ser humano, na sua etnia, na tua religiosidade, na tua fé. E não entramos em conflito e não temos preconceito. Porque somos todos irmãos. Eu acredito que a conversa entre as muitas espiritualidades, a união de todas as linhas a favor do respeito, da tolerância, a favor da harmonia e da vida, seja um dos principais pontos de promoção da paz. O evento terminou com um grande abraço coletivo. De mãos dadas, funcionários e alunos mostraram o verdadeiro sentido da paz. A cultura de paz, a gente fala, é um grande guarda-chuva, que está relacionado ao amor, ao respeito, à igualdade, à equidade. Então, é a paz com relação ao ambiente, aos animais, a paz no trânsito, em todos os sentidos da palavra paz. E é o que mais o ser humano aspira, busca. Nesse mundo tão individualista, tão competitivo, a gente precisa transformar isso, para a gente ter um mundo melhor.